Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E o vídeo de hoje eu tô até fazendo meio às pressas aqui, porque minha cachorrinha tá sozinha, daqui a pouco ela começa a latir, e foi o tempo que deu pra fazer, mas já faz três meses que eu tô fazendo o tratamento com a Manual, que é pra queda de cabelo. E foi assim, pesquisando várias coisas, porque eu leio sobre isso o tempo todo. Olha lá, tá latindo pra uma garrafa, isso é uma garrafa, meu, vem cá, dá oi. Enfim, e aí pesquisando, porque eu fico lendo muito sobre isso, eu encontrei a Manual, que é essa empresa que tem vários tipos de tratamento pra queda de cabelo, tem finasterida, dutasterida, tem sal palmeto, que é um fitoterápico, as patinhas dela. Aí eu fiz, eu resolvi fazer, né, com minoxidil e dutasterida, que dutasterida é meio que como a finasterida, mas tem menos efeito colateral pelos estudos que vêm surgindo. Mas ainda não tem tanto estudo quanto o finasterida. Enfim, eu resolvi tentar dutasterida, e mostrando pra vocês que esse é o meu antes, pra vocês terem ideia, tava bem horrível pra eu trazer essas fotos aqui, gente. Sério, tem que ter coragem, porque tava muito feio o negócio. Enfim, se você tem isso, tem queda de cabelo, tem cabelo fino, ralo, sei lá, você provavelmente tá entendendo o que eu tô falando, se identifica aí, né? Enfim, eu vou mostrar já o depois pra vocês, mas ó, deixa eu só mostrar antes como que vem. Péssimo eu, né, porque eu já peguei essa caixinha do lixo, porque amanhã vai chegar a minha outra, eu podia esperar pra fazer esse vídeo amanhã, poderia. Mas nessa caixinha, eu tenho tratamento pra três meses, que é a dutasterida, que é esse daqui, ó, que é uso oral, então é uma cápsula por dia que eu tomo, dessa dutasterida, e esse daqui que é o minoxidil, que eu aplico todos os dias também, antes de dormir, aqui nas áreas, nas regiões mais afetadas, antes de dormir, e às vezes eu coloco de dia quando eu acordo também. Não seria recomendado isso, porque eles falam 20 gotas por dia, mas tem lugar que fala que você pode pôr tanto à noite quanto no dia seguinte, enfim. E aí eu tô usando esse, minoxidil, base 5%, é meio que todos têm, e esse tem um cheirinho bom, diferente, até gostei, e o aplicador dele é bem bom, ó, se você ver, aqueles de gota mesmo. Meus três meses durou muito bem, porque esse daqui tá inteiro ainda, nem comecei a usar, e os outros dois, o segundo tá acabando agora, e já vai chegar o meu novo tratamento de três meses amanhã. Então assim, dutasterida tá no finalzinho, e vai chegar bem na hora certa, pra continuar o tratamento de três meses. E aí eu dissei pra vocês que eu tenho também um cupom, a Manual me ofereceu um cupom, eles não me deram os produtos, infelizmente, tô sendo bem sincero aqui, mas me ofereceram um cupom pra dar pra vocês, então vocês vão pagar menos que eu ainda, porque é um cupom de 50% nos primeiros três meses de tratamento pra vocês testarem. Às vezes, né, funciona mais com uns que com outros, mas pra mim, posso dizer que funcionou até aqui, e eu vou continuar usando, porque tá sendo bom. O cupom é CESAR50, e eu vou deixar o site deles aqui na descrição, pra quem quiser usar. E uma coisa que ajudou muito no tratamento também, foi esse shampoo aqui, até pingando que eu tirei do box, ele é Amplex, ele tem eficácia comprovada, 100% de crescimento de novos fios, e 87% de redução da queda. Então ele foi bem importante nesse começo, pelo menos, mas ele é muito caro. Eu não sei se eu vou comprar de novo, mas nesse início foi muito bom, ele rende bastante. Então foi ótimo pra fazer esse boost, esse start aí. Tô pensando ainda se eu vou continuar com ele pros próximos meses, ou se eu pego... Na verdade, eu já comprei um da Manual também, que é a de sal palmeto. O sal palmeto é um fitoterapia que eles estão testando, enfim, aparentemente funciona também, e eles estão fazendo um shampoo de sal palmeto, que ele inibe o DHT, que pra quem não sabe, o DHT é amigo caratino, gente. Sinto muito. E DHT é o que impede o crescimento normal dos fios, então quando a gente tem muito DHT no couro, é por isso que não cresce cabelo como deveria. E aí o sal palmeto tem essa função, e tem cafeína também nesse shampoo. Eu vou testar esse shampoo deles, depois falo pra vocês lá no meu Insta, então acompanhem lá, que é César por aí, quem ainda não segue. E sobre esse shampoo aqui, eu gostei. Então esse é um que eu recomendo talvez no início, e o outro, vamos ver se pra manter vai ser bom, porque é bem mais barato. Então, esse tratamento aqui, meu é de 270 a cada 3 meses, então fica, vou fazer as contas aqui, 90 por mês, é tranquilo o tratamento, pra quem tá acostumado com esses tratamentos de queda, que são muito caros. E adicionando o shampoo de sal palmeto, fica 22 reais a mais por mês, muito menos que esse aqui. Esse aqui eu acho que eu paguei uns 140, 150, muito caro esse shampoo. E eu comprei uma loção também, que se espirra, que é da mesma marca, Amplex, e você põe depois do banho. Também foi uma coisa que ajudou, mas durou tipo um mês, assim, então eu acho que ajudou, né? A gente aproveitando pra mostrar pra vocês, porque chegou a caixa aqui, então como ainda não lancei o vídeo, vou mostrar pra vocês como que vem, além disso vem a receita, porque você faz meio que uma consulta online, antes, vem a receita e mostra como você deve usar, tudo que vem. E aí diz aqui um pouco sobre cada também, cada coisa que você compra, dessa vez veio do shampoo também, que eu não tinha ainda. E, ó, mostra exatamente como você deve acompanhar a evolução do seu tratamento, a sincronização do ciclo capilar, mudanças, então ele fala exatamente o tempo, o cronograma, que você deve seguir pra tratamento. E aqui, ó, mostrar como vem. Já, pra vocês verem. Ó, dessa vez, eu nem sabia que vinha dois shampoos. E, ó, mudou a embalagem. Essa é muito, nossa, muito melhor essa bombinha. Eu falei pro meu amigo que comprou que era aquele de pingar, e ele ficou até desanimado, mas, ó, esse daqui agora vem assim, muito, muito melhor. E, mais do Tasterida. Sobre o shampoo, ainda vou testar, falo pra vocês, mas o tratamento eu vou continuar fazendo normalmente. E devo fazer um vídeo desse de novo, daqui mais uns três ou seis meses, vamos ver. Só pra mostrar como vem as receitas, ó, elas vêm assinadas por médicos, dermatologistas, e com a dosagem certinha de cada medicamento, enfim, ó, até do shampoo tem aqui uso contínuo e tal. Pra vocês verem os resultados, vou deixar aqui, ó, isso é como tá. Deixa eu pôr o antes e depois, a diferença pra vocês verem, dos dois ângulos, né? Eu tirei essas fotos hoje, pra vocês terem uma ideia. Três meses depois, exatamente três meses depois que eu comecei o tratamento. Então, é isso. Essas foram as minhas, a minha avaliação. Eu nunca tinha visto uma avaliação sobre a manual e sobre os produtos deles, então eu resolvi fazer pra vocês, porque, enfim, essas coisas não custam ajudar o próximo, né? E eu sei que tem muita gente que sofre com queda de cabelo, né, vários homens por aí. Então, eu espero ter ajudado e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que são de viagens, mas eu também conto da minha vida, estilo de vida, enfim. E a gente se vê por aí até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!